Querido amigo, hoje vamos estudar o Salmo 19, 20 e 21. Nesses Salmos encontramos ensinos sobre a revelação de Deus, sobre uma oração em favor das autoridades e sobre a gratidão pelas vitórias. Como temos procedido, vamos estudar cada um desses Salmos seguindo aquela nossa estrutura. Então, eu gostaria de convidar você a me acompanhar no detalhamento do Salmo 19. Em primeiro lugar, o título desse Salmo é A Autorrevelação de Deus. Introduzimos esse Salmo dizendo o seguinte, e você deve concordar comigo, ele é um dos mais conhecidos e um dos mais queridos Salmos da Bíblia. O Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus na natureza, na palavra e na experiência pessoal de quem o procura. O tema do Salmo é que Deus revela-se a cada um de nós para nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Deus se revela na criação do universo. A evidência da sua existência é visível a todos. Deus se revela na sua palavra que dirige a vida humana, que guia o homem. E por fim, Deus se revela ao indivíduo através das experiências que lhe permite passar. Então, diante disso, o desafio do Salmo para cada um de nós pode ser colocado através da seguinte frase. Se você puder anotar, por gentileza, anote. Todo homem tem a possibilidade de conhecer a Deus por sua autorrevelação clara e visível. Eu repito. Na verdade, não há ninguém que possa dizer que não conhece a Deus. Por quê? Então, agora, novamente, esse princípio, o desafio para nós. Todo homem, todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época, todo homem tem a possibilidade de conhecer a Deus por sua autorrevelação clara e visível. Quando nós olhamos para esse Salmo, nós encontramos três divisões claras. Nessas palavras, Davi nos mostra três maneiras de percebermos a revelação divina. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, podemos perceber a revelação divina através da excelência da natureza. Esta é a revelação geral. Através da natureza, percebemos a glória de Deus. O universo físico declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este, logicamente, é um paralelismo hebraico clássico. E você já deve estar começando a se habituar com essas palavras diferentes aqui nesses livros poéticos. O paralelismo, então, é a mesma ideia sendo repetida com palavras diferentes. A ordem, o esplendor, a complexidade e a exatidão são demonstrações da majestade, do poder e da sabedoria de Deus. Esta revelação geral, esta revelação através da natureza, se dá continuamente, dia após dia, noite após noite. Esta revelação é singular, pois não há palavras nem som, mas é uma revelação universal. Nos versículos 7 a 10, nós encontramos, em segundo lugar, que podemos perceber essa revelação através das escrituras sagradas. Esta é a revelação especial. Através das escrituras, percebemos a grandeza de Deus. A palavra de Deus declara a sua grandeza. Temos que perceber o significado da palavra de Deus para cada um de nós. Davi, dá vários sinônimos da palavra de Deus, mas o significado é importante. Primeiramente, a palavra de Deus é perfeita. Depois, ela é fiel. Ela é reta. A palavra de Deus é pura. Ela é límpida. Ela é eterna. E, em sétimo lugar, ela é verdadeira. Dos versículos 7, 8 e 9, nós encontramos esses significados. Mas, além disso, ela também nos proporciona bênçãos. E eu quero alistar cinco delas. Ela proporciona uma alma restaurada. Ela dá sabedoria aos simples. Ela alegra o coração. Ela ilumina os olhos. E ela nos transmite a justiça divina. Mas, querido amigo, veja bem o valor da palavra. Além disso, ainda, ela é desejável. Muito mais do que o ouro refinado. E ela é muito mais doce do que as gotas do mel mais puro. Por isso, o valor que deve ser dado à palavra de Deus é o maior possível. Se a valorizarmos como algo importante em nossas vidas, se nós a valorizarmos como algo de importância máxima, Ah, com certeza, veríamos descortinadas para nós as riquezas insondáveis de Deus. Perceberíamos mais plenamente a revelação de Deus para nós. Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 14, concluindo o Salmo 19, nós podemos perceber a revelação divina através das experiências pessoais. Essa é a revelação individual. Através das experiências, percebemos a graça de Deus. Nesses versos, constatamos a importância da orientação divina na vida do salmista. Para essa orientação, Deus usa também a sua palavra para admoestar o seu servo. E em guardar a palavra de Deus, há grande recompensa. Mas é interessante que, a partir dessa revelação escrita, derivamos claramente para a revelação experiencial. É. Por quê? Porque a maneira como reagimos, a maneira como deixamos a palavra vasculhar o nosso interior, como ela nos admoece, nos dirige os passos, é o prosseguimento da revelação divina. Agora, essa revelação é individual, pessoal, íntima e interior. Por isso, Davi pede a absolvição dos seus pecados ocultos. Veja o versículo 12. Ele pede proteção da soberba para que não seja culpado diante do nosso Deus. Versículo 13. Davi pediu perdão pelos pecados acidentais e pelos pecados deliberados. E, enfim, ele pediu que Deus, a rocha e o Redentor dele, aceitasse as suas palavras e os seus pensamentos, os pensamentos que brotavam do seu interior. A sua oração é de que ele seja completamente aceitável diante de Deus. Que ele, a partir dessa avaliação divina, possa desfrutar da presença, isto é, que ele possa desfrutar da comunhão com Deus. Concluímos esse salmo dizendo o seguinte, que ele termina com uma maneira desafiadora. Ele mostra um desafio para nós. A presença de Deus e a sua revelação devem ser tais que as nossas palavras e o nosso meditar sejam agradáveis ao Senhor, pois ele é a nossa rocha e o nosso Redentor. Querido amigo, A pergunta para aplicar-nos de salmo a todos nós é a seguinte, qual tem sido o seu relacionamento com essas obras maravilhosas de Deus? Toda criação é prova incontestável da glória e da sabedoria divina. Você tem cuidado, você tem preservado e tem sido grato pela natureza? Agora, veja bem também, Deus colocou todo o seu querer e a sua vontade claramente exposta na sua palavra. Como é que você tem se aproximado da palavra de Deus? Com reverência? Com submissão? A Bíblia para você é um livro mágico? Isso é, nós temos muitas pessoas que acham que a Bíblia é um talismã. Mantenha a Bíblia aberta nas suas casas, nos seus escritórios, ou no salmo 23, são do salmo 91. A Bíblia não é para ser encarada dessa maneira? Ou a Bíblia é o nosso livro, o nosso manual de orientação, de vida e de conduta, ou então ela se torna um talismã? A sua vida devocional tem sido baseada na palavra de Deus? Como ela vai indo? São maneiras pelas quais nós podemos perceber o Senhor Deus conosco. Ele se revela, mas ele se revela também a nós em momentos particulares, individuais. Por isso, experiência pessoal é importante. Querido amigo, você está aberto para ele se manifestar de formas inusitadas na sua vida? que tipo de experiências você tem tido com Deus? Ah, que o Senhor te abençoe e que você possa usufruir de toda a revelação que Deus dá para cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos. Você deve se lembrar daquela palavra de Jesus. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o verdadeiro Deus. Deus quer se revelar a nós. Você tem tido oportunidade de conhecer mais a Deus? Muito bem, vamos prosseguindo com o nosso programa e agora vamos para o Salmo número 20. O Salmo número 20 nos traz lições importantes também e o título dele é Uma oração de proteção. Uma oração de proteção. Aqui temos um Salmo bem específico no seu conteúdo, embora também não seja específico em nos apresentar o contexto de onde e quando ele foi composto. Esse Salmo era para ser cantado na eclusão de uma guerra, quando então o rei singia sua espada para a luta. ou o povo ou os soldados ou ainda aqueles escudeiros que preparavam o rei para a batalha ou até todos eles em conjunto, eles oravam pedindo a proteção divina para o rei para o chefe dos exércitos reais. Pedindo a vitória e o bom sucesso para o rei, esses grupos estavam orando também em seu próprio benefício. A vitória do rei e dos seus exércitos também era a vitória de todo o povo. Então, o tema do Salmo é uma oração de petição a Deus em favor do rei quando esse saía para a guerra. Um povo abençoado intercede em favor de um rei querido por todos para que esse rei tenha sucesso na sua batalha e assim o povo todo se beneficie dessa vitória do rei e do seu exército. Com o coração amoroso, o povo, então, clama a Yavé para que Deus conceda a vitória e proteja o seu soberano. O desafio, então, do Salmo para nós, quando aplicamos esse Salmo para nós, o desafio pode ser o seguinte. A oração em favor das autoridades é uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada a Deus. Veja bem, é um Salmo muito focalizado, muito contextualizado para aquela situação, o rei saindo para a batalha. Agora, a pergunta é será que é possível aplicar esse Salmo para nós? Sim! E o desafio é esse, a oração em favor das autoridades, nós não oramos mais por nenhum rei, não temos mais nenhum rei que vai para as batalhas, mas a oração das autoridades, em favor das autoridades, esse é o princípio que emerge do Salmo. Essa oração em favor daqueles que nos lideram é uma demonstração de submissão e altruísmo que agrada a Deus. Alguns detalhes nós podemos ver nesse Salmo. O primeiro deles é que vamos encontrar uma palavra de confiança nos versículos 1 a 5. Esses primeiros versículos se apresentam como uma forma de bênção dirigida ao rei, em favor do rei, o povo confiante, crente no Deus Todo-Poderoso, ora em favor do rei, pedindo a bênção divina sobre o rei durante a sua batalha. O nome de Deus, querido amigo, veja bem, não é uma fórmula mágica, não. Invocarmos o nome de Deus sem temê-lo e sem obedecê-lo não causa diferença alguma. O nome de Deus representa a sua autoridade e tudo quanto ele é. para aqueles que temem a Deus, aí sim o seu nome é sinônimo de poder e de proteção. Por isso, essa intercessão em favor do rei. Saindo em nome de Deus para lutar pelo povo, a petição do povo é que Deus realizasse todos os desígnios do seu coração. Em nome do Senhor, hastearemos pendões. Significa, em nome do Senhor, levantaremos bandeiras de vitória. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 8, encontramos uma palavra de segurança. Provavelmente, entre o pedido do versículo 1 a 5 que acabamos de ver e a oração de gratidão que nós vamos ver agora nos versículos 6 a 8, provavelmente, um sacerdote, um profeta, fez uma declaração de que a vitória seria conseguida. E o salmista, então, reafirmou a sua crença, a sua fé em Deus, mesmo tendo que enfrentar uma dura batalha. Então, no versículo 7, é especialmente importante porque, em todas as épocas, a tendência dos governos humanos é esquecer de Deus e confiar na sua força militar. Veja o versículo 7 que diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos, nós, porém, confiamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Querido amigo, essa é uma verdade que devemos valorizar, é uma verdade que devemos praticar a nossa confiança. Mesmo que você não seja um rei, mesmo que você não esteja indo para a luta, mas a sua confiança em qualquer circunstância da vida deve estar somente colocada no nosso Deus, no seu Deus. Por isso, podemos concluir o salmo e no verso 9 nós percebemos isso mesmo. O povo ora novamente pedindo que Deus dê essa vitória ao rei. O salmo termina da mesma maneira que começou. Veja lá no versículo 1 e compare com o versículo 9. Quando a comunhão entre o povo e as autoridades, todos saem ganhando. Assim como o povo orou em favor do rei no início, agora no final ele confirma a sua oração pedindo que Deus favorecesse o seu rei. Quando há consenso no pedido, todos são beneficiados. Uma importante pergunta que vai nos ajudar a aplicar esse salmo em nossas vidas, conforme eu já mencionei, é a seguinte. Será que uma situação como essa específica para aqueles dias pode ser aplicada, é válida, é relevante para os nossos dias? Talvez alguém pense até que não seja possível. Mas, querido amigo, perceba o seguinte, sendo um texto bíblico vindo da palavra de Deus, com certeza ela é aplicável. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna, porque dela podemos extrair princípios que desafiam os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. Essa oração feita em favor do rei Davi pode ser a nossa oração feita em favor das nossas autoridades. É, autoridades políticas e autoridades governamentais. autoridades eclesiásticas, enfim, é uma oração que pode ser feita em favor de quem está acima de nós. Quando a liderança é piedosa e tem as suas orações respondidas, quando a liderança é abençoada, todos os liderados também são beneficiados. A pergunta, então, é, como é que você tem se relacionado com aqueles que estão acima, que merecem o seu respeito, que merecem a sua obediência, que merecem a sua submissão? Você tem orado por aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida? Lembre-se que também temos o intercessor, Jesus Cristo é o nosso intercessor. E agora, finalizando o nosso programa, chegamos ao salmo número 21. O título é Uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão. Esse salmo é considerado por muitos estudiosos como um complemento ideal do salmo número 20. E o seu tema, associado ao salmo número 20, é muito claro. Esse salmo refere-se a uma prática não muito difundida entre nós. Isto é, a prática da gratidão. Normalmente, temos muito mais facilidade em pedir, em clamar, em chamar, em buscar, em implorar, suplicar, do que em celebrar, reconhecer, destacar, exaltar e agradecer. Esse é um salmo que nos mostra a necessidade que temos de desenvolver gratidão na nossa relação com Deus. O desafio do salmo para nós, então, é o seguinte. Diante das respostas às nossas orações, é nosso dever agradecer a Deus por sua bondade. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esse salmo número 21. Diante das respostas às nossas orações, é nosso dever agradecer a Deus por sua bondade. Nós vamos verificar aqui algumas divisões muito importantes com relação a essa gratidão que devemos dar a Deus. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela alegria da salvação. Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. será que você tem agradecido a Deus pela salvação que ele tem lhe dado? Em segundo lugar, nos versículos 3 a 7, temos a constatação da satisfação pela misericórdia. Pois supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe adeste. Sim, longevidade para todos sempre. Ah, querido amigo, alegria, satisfação, contentamento se dava em razão da misericórdia do Senhor sobre a vida do seu servo. E em terceiro lugar, finalizando o salmo, vemos uma proclamação da certeza de vitória. Aqui temos claras referências da vitória sobre os inimigos. Se contra ti intentaram o mal, e esse entendimento devemos ter, pois as ações aqui descritas vão muito além do poder de um mero rei humano. Os verbos usados alcançará e apanhará indicam ações próprias do Messias. Ações messiânicas comprovadas no versículo 9. O Senhor na sua indignação os consumirá e o fogo os devorará. Querido amigo, o Messias, o Senhor já veio e podemos ter essa certeza de vitória. Muito bem, chegamos assim ao final do versículo 13, ao final do salmo e o salmo termina dizendo na tua força, Senhor, o rei se alegra. Você não é rei, eu não sou rei, mas a pergunta é, nos alegramos no Senhor por tudo aquilo que ele tem feito? Essa é a aplicação. Você se considera uma pessoa grata? A gratidão alegra o coração de Deus. Que Deus lhe permita ser grato a ele por tantas bênçãos que ele tem lhe dado. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial ponto com ponto br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser respirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus